Vem pra cá, pra cá. Como é possível poder consolar A alma ferida que insiste em sangrar? Como é possível poder escutar A angústia do outro sem ele falar? Como alguém pode se oferecer Pra tomar o lugar de outro e por ele morrer? Como é possível perdoar quem não merece Se doar a quem padece de mortal solidão? É uma força chamada amor É uma chama acesa de intenso fulgor É um fogo brilhante Seu calor é tão grande Que as geleiras do mundo não consegue entender Essa força chamada amor É o repédio e a solução É tudo que não tem jeito Seja qual for o defeito Pois o amor é perfeito Pois o amor é o próprio Deus Deus Não há limite pra sua atuação Não tem medida a sua extensão Tão precioso Tão precioso e doce como é Te abriu Abre o abraço Cabe até numa canção Numa lágrima vertida, um aperto de mão É uma força chamada amor É uma chama acesa de intenso fulgor É um fogo brilhante, seu calor é tão grande Que as geleiras do mundo não conseguem perder Essa força chamada amor É um remédio e a solução Pra tudo que não tem jeito Seja qual for o defeito Bem só por é perfeito Mas o amor é o próprio Deus Caminhos se abrirão Se apostarmos no amor Famílias se unirão Se dermos chance ao amor Amigos surgirão Só pela força do amor O ódio é trabalhar Eu tomo a chance e a paz Eu tomo a chance e a paz Dá uma força chamada amor É um remédio e a solução É um remédio e a solução É tudo que não tem jeito Seja qual for o defeito Que esse amor é o próprio Deus É um remédio e o próprio Deus Que o próprio Deus Certo, que o teu Deus É um remédio e o próprio Deus Obrigado.